Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez E hoje nós vamos falar de um novo jogo anunciado, hoje dia 3 de maio de 2023, por nome Crono Odyssey, caraca, um MMORPG para Playstation 5, foi anunciado no próprio blog da Playstation como também no Youtube E quando eu comecei a ver eu falei, não, pera aí, para, vamos lá, vamos ligar a câmera, vamos fazer react, vamos entender, vamos ler o anel que está escrito no blog e entender um pouquinho melhor Vamos lá, Crono Odyssey, novos detalhes de gameplay do próximo MMORPG para Playstation 5, classes de personagens, mecânicas de combate e mais revelações Deixa eu ver aqui Olá Gamers Playstation, o meu nome é Samuel e sou o diretor do projeto Crono Estúdio, estamos felizes por finalmente revelar nosso segundo trailer, segundo cara Mano, já é o segundo trailer dos caras e é a primeira vez que eu ouço falar desse game, legal, vamos lá Para todos aqueles que estão querendo saber mais sobre Crono Odyssey e fornecendo mais detalhes Então vamos ver junto, galera, vou colocar aqui Vamos ver junto esse negócio Já está em 4K Vamos lá, eu comecei a ver, eu notei que é um negócio cabuloso E achei melhor ver junto de vocês, mano, por que não, deixa eu ver, pera aí, deixa ele abrir aqui Bora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cara! 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 Só sei! Caraca, mano do céu! 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 confronto, então fique alerta, aperfeiçoe suas habilidades e mergulhe na adrenalina de combate. Escolha entre seis... Mano, essa cena aqui da menina fatiando, parando o tempo e fatiando a galera, mano, sensacional. Neonimal. Escolha entre seis classes distintas, Swordman, Ranger, Sorcerer, Paladin, Barsaker e Assassin, ao começar essa jornada épica e não se esqueça da personalização... Ai, mano... Não se esqueça da personalização do seu personagem pra deixá-lo único com as opções como gênero e aparência, permitindo que você expresse toda a sua personalidade e desenvolva um estilo de combate que é totalmente seu. Aí aqui tem... Mano, olha esse dragão, velho. Mano, olha esse dragão. O poder do tempo. O poder misterioso do Cronotector é a chave... Cronotector é isso, né? Cronotector é a chave pra desbloquear todo o potencial da sua jornada. Ao navegar pelo mundo do jogo, você vai entender a importância simbólica do Crono, uma força que não só leva a história adiante, mas também tem um papel essencial em combate e progressão. Com a habilidade de manipular o espaço e o tempo, você vai poder parar o tempo, retroceder eventos e explorar outras linhas do tempo, superando desafios aparentemente intransponíveis. Caraca, mano. Tipo, a gente viu ali alguns momentos em que o tempo foi parando e as coisas foram voltando, né? E na minha cabeça seria algo mais como tipo, ah, você tomou um dano ali, você pode parar o tempo pra voltar, igual a gente faz quando erra a curva no Forza Horizon, né? Mas pelo jeito é mais que isso, cara. A gente vai poder retroceder os eventos pra poder tentar um caminho diferente e ver o que acontece. É muito mais, cara. Legal, legal. Trabalho em equipe e foco. Prepare-se pra participar de batalhas épicas junto com outros jogadores, sendo que a estratégia, as habilidades e o trabalho em equipe determinam o que vai acontecer. Seja lutando contra criaturas gigantescas ou competindo pelo domínio contra outras facções, você vai precisar dar o seu melhor e encontrar aliados confiáveis como apoio em sua busca pela vitória. E quando for a hora de enfrentar o enorme Eltânios, um dos chefes mais poderosos do mundo do jogo, prepare-se para o principal teste de força e determinação. Deve ser esse dragão aqui, né? Olha a galera batendo nele, mano. Animal. Estamos muito felizes em ver o interesse de vocês em nosso projeto tão ambicioso e mal podemos esperar pra mostrar os resultados de todo o trabalho em breve quando o Chrono Odyssey foi lançado pra Playstation 5. Apoiamos... Apoiamos o apoio. Agradecemos o apoio. Porque apoiamos o apoio, Calil. Não viaja. Caras, eu particularmente, eu tô de cara, mano. Achei isso aqui espetacular, assim, num nível absurdo. Num nível absurdo que esses caras estão fazendo aqui, cara. É inacreditável. E, pô, um MMORPG, cara. Eu não me lembro de algo assim. Olha isso, cara. Porra, mano. Isso aqui vai ser muito delicioso, cara. Isso aqui vai ser muito delicioso. Comenta aí o que você achou. O que você espera desse conteúdo. Eu não vou mentir pra vocês, não. Foi uma grata surpresa no dia de hoje, cara. Cara, que lindo. Que lindo. Olha isso, mano. Somou um pouquinho. Vamos ver, somou um pouquinho. Eu gostei, velho. Gostei muito. Gostei muito, cara. Caramba. O que esses caras estão fazendo é absurdo. Ah lá, perdeu o arrancou um braço. Ah lá, o Cronotector. Ah lá, retrocedendo. Cara, o combate ficou muito foda. Bom, enfim. Comenta aí o que você achou. Eu gostei demais, mas quero saber se você também gostou. O que você viu de bom. O que você viu que não te agradou. É importante, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.